Olá, sou Rodrigo Arroyo Garcia, pesquisador da Embrapa Agropecuário Oeste e convido vocês para participarem da Tecnofan, que será realizada no período de 17 a 19 de abril aqui na Embrapa, em Dourados. Dentre as diversas tecnologias que serão apresentadas, eu destaco o consórcio de milho com plantas de cobertura. E esse modelo de produção tem uma série de vantagens, como maior controle de nematóides, a maior oferta de nitrogênio no solo, no sistema, o controle mais eficiente de plantas daninhas, a possibilidade de produção de uma silagem de maior qualidade ou mesmo de um pastejo entre safra após a colheita do milho.